Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro de todo sábado onde a gente revisita os arcos passados de One Piece e hoje nós vamos falar sobre um arco filler, pois é cara, raridade aqui, mas eu vou trazer o arco filler da G8, que é um arco que eu acho muito legal ele não é grande, ele tem uns 10 episódios mais ou menos, e é muito bom, por vários aspectos, principalmente com, entre aspas, o vilão desse arco que é sensacional cara, infelizmente não deram o devido valor pra ele, mas merecia, ele é muito bom, o Oda criou um monstro e ele não percebeu é basicamente isso, enfim, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo, vamos começar falando então primeiramente sobre como se dá a origem desse arco, né, já que ele é um filler, ele não tá na história principal de One Piece então o que acontece, depois dos eventos do arco de Skyper, basicamente os Shepherds de Palha eram pra cair no mar normalmente e seguir rumo até o Water 7, é basicamente isso, o problema é que nesse filler aqui, em vez deles caírem em alto mar eles caem no meio de uma base da marinha, e não é qualquer base, é uma base extremamente fortificada, que é a G8 essa base, ela tem alguns problemas, ela tá passando por alguns problemas na época em que os Shepherds de Palha acabam caindo lá dentro, porque o lugar é fortemente protegido, tipo, tem muito armamento, muita gente, né muito marinheiro ali, muito recurso, mas ela está em um lugar do mar que não tem, não acontece muita coisa, sabe raramente um pirata passa por ali, dificilmente eles tem que lutar contra alguma coisa e eles não tem exatamente vamos dizer assim, um inimigo, vai, pra ter tanto recurso, vai, isso acaba fazendo com que eles fiquem numa situação complicada porque dá a entender ali de que, apesar de ser um lugar muito tranquilo, e os marinheiros dali até se orgulham bastante dessa tranquilidade, o lugar está pra ser desativado, sacou? ela, ela, potencialmente, essa G8 está pra ser desativada e acontece então que os Shepherds de Palha caem dentro da base da G8 ocorre ali uma, um tiroteio louco onde os Shepherds de Palha acabam decidindo abandonar o Gong Mary enquanto eles se espalham, né, se protegem ali e depois eles tentam se reagrupar pra tentar recuperar o navio, a prioridade é todo mundo sair vivo e isso faz com que o Gong Mary acaba sendo apreendido pela galera da G8 e o Shepherds de Palha tem que dar um jeito ali de se reagrupar e recuperar a sua embarcação e fugir desse lugar fortemente protegido e cara, tem várias coisas interessantes aqui nesse arco alguns personagens muito maneiros muito engraçados também como é o caso da doutora Kobato que ela é uma médica mas ela tem hemofobia ela tem fobia de sangue o que é mas não é a melhor fusão ali não é a melhor combinação de características não deu muito certo e o Chopper acaba ali tendo que fazer um papel de médico bem legal inclusive ele acaba cuidando ali dos marinheiros que chegaram feridos e tal de um outro, de uma outra parte ali de uma outra divisão da marinha a gente também tem a Jéssica que é a esposa do capitão Jonathan que eu vou falar mais pra frente ela é cozinheira da G8 e assim, ela põe a galera na linha ela meio que meio que ela comanda ali junto com o Jonathan pode-se dizer assim o lugar inclusive um dos lemas ali deles de de escovar o dente da refeição e tal é coisa dela é coisa dela e o Sanji acaba gostando bastante aí dela só que ela já tá ocupada deu mole chegou tarde mas pelo menos ela funciona ali nessa parte da cozinha pra mostrar um pouco mais do Sanji eu sempre tive essa eu não sei, eu sempre tive essa vibe de que o Sanji ele aparentemente ele combina muito bem com essa questão de marinha ele daria um ótimo marinheiro o Sanji eu não sei vocês mas eu fico com essa parada na cabeça mas enfim também a gente tem aqui o Drake o Drake ele é um personagem não canônico também não confundir com o ex-Drake esse aqui é um outro Drake e basicamente a função desse cara é ficar perseguindo chapéus de palha por todo o complexo ali mas ele também acaba tendo um certo destaque porque ele de vez em quando aparece em outros arcos não canônicos de One Piece como alguns filmes e até alguns fillers mesmo dentro do anime mesmo tem também o tal do Mekao acho que é assim que fala o nome dele que ele é basicamente ali um mecânico e ele é muito bom ele é aparentemente ali a área essa área de de consertar e reparar navios e tal eles são bastante ali vamos dizer assim eu não sei explicar mas tipo eles são bem durões saca? e eles não aceitam nem que o pessoal ali que os marinheiros fiquem andando naquela área ali responsável por manutenção de navios e tal porque pra eles aquilo ali é um santuário é um lugar sério né então é bem interessante e ele fica inclusive ele acaba curtindo aí o Going Merry né ele curte ali o design do Going Merry e ele é importante na história em um dado momento porque ele e o Usopp eles acabam se esbarrando enquanto o Usopp tá disfarçado e acontece que ele dá a entender durante ali um dos episódios que ele conhece o que é aquela coisa que tava consertando o navio do Chapé de Palha quem era aquele ser misterioso só que quando ele vai falar ele não consegue ele é interrompido ali pelo Drake e outros marinheiros que aparecem mas pelo que dá a entender ele conhece o que viria a ser no arco seguinte os Clabaltermans que a gente já aprendeu um pouquinho aí sobre esse termo e ele já tem essa noção ele já tem essa noção toda provavelmente porque ele já deve ter visto um Clabaltermans provavelmente na vida dele ou ele só pela profissão dele de mecânico ele já sabe porque isso também é recorrente lá no arco de Water 7 isso também é discutido lá enfim e nós também temos que falar aqui de dois personagens que é o Shepard ele é um inspetor que ele veio ele tá doido pra desativar tá ligado o AG8 só que ele sempre dá um jeito ali de continuar fazendo o lugar funcionar e tal e parecer que é necessário mas ele tá ali a um passo de assinar o papel ali de fazer o relatório que vai quebrar essa divisão e nós temos o Jonathan o Jonathan ele é um vice-almirante olha a patente do cara o cara é um vice-almirante e ele é simplesmente um dos capitães mais fodas pra mim de toda a One Piece até agora não teve assim muita gente que foi mais mirabolante do que ele não por uma razão muito simples esse cara só usa a cabeça pra derrotar os inimigos e ele por muito pouco não derrotou o Chapé de Palha assim só com as estratégias dele ele já tinha conseguido colocar o Chapé de Palha contra a parede ele sozinho só usando ali como é que fala só usando ali táticas inteligências e deduções ele foi ali juntando ali as informações sobre o Chapé de Palha e foi colocando eles contra a parede de pouquinho em pouquinho sabe e ele cara assim hoje em dia hoje em dia com o conhecimento que eu tenho sobre animes eu diria que ele funciona como se fosse um L sabe ele é um cara extremamente genial extremamente crânio e ele coloca o Chapé de Palha numa pressão insana sem usar nenhum super poder e a gente não vê ele em batalha a gente nunca viu ele em batalha nem nesse arco nem posteriormente ele aparece pouquíssimo inclusive na obra o que eu acho um pecado porque esse personagem parece ter muita coisa a agregar em One Piece mas só que assim acho que deixaram o cara pra lá tá ligado se eu fosse o Oda eu canonizava esse cara na boa vale a pena é um personagem que vale a pena canonizar ele também é um Chegas do Acaíno ele é protegido do Acaíno o Acaíno tem respeito por ele apesar do do Jonathan não compactuar totalmente com aquele com a postura do Acaíno de justiça absoluta e tal mas o Acaíno considera ele justamente por causa desse fator tático o cara é extremamente inteligente e perigoso e o posto dele de vice almirante não é pouca bosta é porque esse cara realmente sabe o que ele tá fazendo tem um episódio que é o 199 se eu não tô enganado que ele chega a falar brevemente com o Urufi cara a cara e quando ele vê que o Urufi tem poderes de Akuma no Mi e tal ele não se intimida o que dá a entender de que ele conseguiria bater de frente com o Urufi naquele momento só que a gente não vê essa batalha o Sanji pega o Urufi e mete o pé com ele ali então a gente fica aí pra ter esse gostinho será que o Jonathan era tão poderoso assim? afinal a gente tá falando de um cara que tem o mesmo posto do Garp né cara então deve ser um cara extremamente apelão pelo menos a princípio ou pelo menos nesse momento de One Piece onde os personagens também não estavam tão poderosos assim mas cara mesmo assim que personagem sabe que personagem e se assim se dependesse só das táticas dele os chapéus de palha teriam sido de fato capturados todos que alguns foram né o Zoro sem querer por causa da Nami lá que tenta fazer com que ele fique escondido jogando as espadas dele numa árvore só que ele acaba caindo pegando ali as espadas e é capturado pelos marinheiros e o Usopp numa cena engraçada que também acontece no 199 acho que esse é o episódio mais engraçado desse arco inclusive que ele tem uma discussão ali com a Nico Rubin os dois vão pra caminhos diferentes depois que que eles se encontram ali se reagrupam e aí o Usopp tenta se disfarçar de espetor ali um dado momento só que a Nico Rubin pegou as roupas do cara do verdadeiro espetor e se disfarça dele e aí quando o Usopp é entre aspas desmascarado ele tenta se fingir ali falando que era outra pessoa e a Nico Rubin fala que não conhece ele deixa ele ser preso tá ligado o cara é hilário ela é vingativa ela não aceitou ser contrariada pelo Usopp lá atrás e deu deu o bote aqui ferrou o Usopp caraca do mal a Nico Rubin é do mal mas também a gente vê aqui um pouco mais sobre a personalidade vamos dizer assim furtiva da Nico Rubin ela realmente é uma infiltradora de respeito isso é mais explorado mais pra frente na história de One Piece a Nami também tem um papel desse já que ela acaba se fazendo ali de vários personagens ela vira zeladora do lugar ela engana ali os cozinheiros que estão tentando chegar na cozinha e a Nami sabe que o Sanji e o Rufo estão se passando por essa galera então ela disfarça ali e tenta enganar os caras o máximo que ela pode ela vira enfermeira também um dado momento ela se faz de refém quando a galera tá saindo fugindo ali voltando para o Sanji o Going Merry já vai falar Sanji ó a loucura e enfim ela tem um papel muito importante aqui a Nami é bem legal tudo que ela faz aqui nessa história e enfim o resultado final é de que os chapéus de palha seriam capturados né tava tudo preparado já o Jonathan tinha preparado tudo pra conseguir capturar o chapéus de palha no final da história só que o inspetor que ele é arrogante pra caraca ele queria dar um jeito de fechar a G8 ele não tava aceitando muito bem a situação né do chapéus de palha não estarem conseguindo ser capturados ele acaba atrapalhando mais de uma vez ele atrapalhou a captura do chapéus de palha só que no final ele acaba literalmente ajudando o chapéus de palha a fugirem ele dá um impulso necessário pros caras escaparem então assim que merda tá ligado que merda que esse cara fez e esse cara também em questão de personalidade ele é muito parecido com uma figura importante no próximo arco que é o Water 7 que é o Spadan né que a gente vai falar aí sobre ele no próprio arco lá de Water 7 enfim é um arco bem legal cara esse arco é muito bacana são 10 episódios muito bem contados a gente vê a marinha de um jeito muito diferente onde a gente vê que os marinheiros ali eles estão realmente orgulhosos de proteger essa base de ser um lugar calmo né com pouca ação e apesar de eles estarem um tanto vamos dizer assim sonolentos vamos dizer assim vagarosos por ser um lugar muito parado o chapéu de palha aparecendo ali deu um movimento fez a galera se juntar fazer um cerco ali contra o chapéu de palha e isso foi bem legal e muito importante pra G8 porque graças a essa união que a galera teve ali eles mostraram o serviço e eles teriam de fato capturado o chapéu de palha se não fosse a interferência do inspetor então provavelmente a G8 não foi desativada no final da história muito interessante isso daqui e provavelmente se espetou aí e perdeu a cabeça né isso aí já era homo está demitido you're fired enfim espero que vocês tenham gostado comentem aí os comentários são de vocês se inscrevam compartilhem Taverna do Bacon link na descrição eu vou ficando por aqui valeu nerds fui eu vou ficando por aqui